É no coração de Miami Beach, na região das lojas mais badaladas da cidade, por onde turistas circulam, que Romero Brito montou um ateliê. Não é à toa que as obras do artista plástico estão expostas numa área onde o consumo corre solto. Romero Brito não é um artista comum, virou marca, apesar de não gostar muito de ser chamado assim. Eu não me vejo como uma marca também, eu não me vejo como um artista, mas as pessoas falam de marca, eu me vejo como um artista que as pessoas querem, de uma certa maneira, se associar com a minha arte. Pelo fato de que minha linguagem não é uma linguagem que dá medo, não é uma linguagem que você dá desespero, é uma imagem de alegria. Mas para chegar a milhões de pessoas, o artista teve de se tornar empresário. Começou em 1989, quando ele se associou à primeira grande empresa. Fez uma campanha publicitária para a vodka Absolute, publicada em revistas do mundo inteiro. Imediatamente ficou famoso. Deixou de vender telas nas ruas e seus trabalhos viraram objeto de desejo no mundo inteiro. Mas a parceria abriu uma discussão no mundo das artes. É legítimo um artista se unir a uma empresa? Não é como que eu estivesse, por exemplo, fazendo arte e também ao mesmo tempo vendendo aviões. Não é isso. Então, é tudo a ver com a minha pintura. A melhor coisa que eu fiz, pelo fato de eu querer alcançar milhões de pessoas, eu não quero que a minha arte seja só arte de poucos, mas eu quero que a minha arte seja vista e seja, de uma certa maneira, aproveitada por muita gente, foi quando eu tive uma empresa aproximou-se de mim e me encomendou três trabalhos, que foi a Absolute Vodka. Hoje, há obras de Romero Brito espalhadas por mais de 150 galerias de arte em todo o mundo. Isso sem falar no Salão Nacional das Artes, que aconteceu em dezembro de 2008, no Museu do Louvre, em Paris, e na pirâmide construída em pleno Hyde Park, em Londres. Até a Catedral da Sé, em São Paulo, tem os traços modernos do artista. As cores fortes e a assinatura, que virou uma marca tão poderosa que muitas vezes se espalha pelo quadro, podem ser encontradas em muitos outros lugares. Ele fabrica pratos, xícaras e até guarda-chuva com estampas de quadros. E para quem acha que transformar obras em produtos é vender a alma ao capitalismo, Romero Brito não parece muito preocupado. Mas isso é o elitismo das artes, nem o Picasso se preocupava com isso. Se você for ver na história, o Picasso, o tempo que ele passou no sul da França, ele fez muitos postes para pequenas exposições que aconteciam no sul da França. Eu acho que eles são limitados, ajudam muito, porque se você só faz originais, como é que você vai alcançar uma pessoa jovem que está aí para a universidade, que é realmente participada do mundo das artes? Mas naquele momento aquela pessoa não tem poder aquisitivo de adquirir um original. E ele fala do alto de um império que só em contratos de licenciamento rende mais de 2 milhões de dólares por ano. Reproduzir as próprias obras ou fazer séries numeradas de quadros e esculturas pode ser uma faca de dois gumes. Mas transformando a arte em um produto tão acessível, os quadros podem acabar perdendo o valor original. Quem quer pagar caro por uma imagem que rodou o mundo em selos postais da Organização das Nações Unidas, por exemplo? Ou por outra, que pode ser encontrada em posters em qualquer esquina. Para evitar que a popularização enfraquecesse a marca, a equipe do brasileiro fez um trabalho minucioso. Aqui na Galeria de Arte em Miami a gente também encontra os originais, pinturas exclusivas do artista, normalmente feitas sob encomenda, que aí podem chegar a 1 milhão de dólares. Ele calcula já ter pintado mais de 5 mil telas, que são vendidas em 70 países. Boa parte de portraits, reproduções de rostos de pessoas. 80% dos lucros vem de quadros feitos sob encomenda. Você pode ter um em casa, mas não por menos de 120 mil dólares. E qualquer um dos originais das obras custa pequenas fortunas. Telas de séries especiais como esta, em comemoração aos 70 anos do filme O Mágico de Oz, tem preços que começam em 200 mil dólares. A tapeçaria é um pouco mais barata porque não é exclusiva. São 60 peças como esta, por 80 mil cada. O posicionamento da marca mudou. Além de acessível, é também exclusiva. Para isso eles investiram pesado no empurrãozinho de clientes famosos. Estrelas dos esportes como Michael Jordan, dos palcos como Whitney Houston e Madonna, políticos como o ex-presidente Bill Clinton, governador da Califórnia e ex-terminador do futuro Arnold Schwarzenegger, brinca que não aguenta mais gastar dinheiro com telas do artista. Todo Natal eu pergunto a minha mulher o que ela quer de presente e ela diz mais um Romero, mais um Romero. Em 2007, mais uma propaganda massiva da marca. Romero Brito foi escolhido para dar um rosto à cerimônia do Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano. O jogo foi acompanhado pela televisão por 93 milhões de espectadores e, mais uma vez, as vendas aumentaram. Amigos famosos também mostram as telas em programas de grande audiência na televisão americana. Por essas e outras, na galeria em Miami, nada daquela imagem de colecionadores concentrados e corredores vazios. O caixa está sempre cheio. Tem coisas acessíveis, tem coisas caras, mas tem coisas, sobretudo, muitas coisas para regalitos, tacitas, paraguas, ou seja, coisas pequenas que te sirvem para regalitos e não são custosas. Outro desafio do artista empresário que copia as próprias obras é impedir que os outros copiem. Vivendo em Miami há mais de 20 anos, o pernambucano diz que os prejuízos com a pirataria vêm aumentando em todo o mundo. O Brasil é um país onde é incontrolável, na verdade. A pirataria de postos se vende milhões, e eu nunca vejo um centavo disso. Apesar dos prejuízos, os negócios com grandes empresas não foram prejudicados. Depois da Absolute Vodka, Romero Brito fechou dezenas de parcerias. Os críticos dizem que ele não é um artista plástico, mas um publicitário. Fez campanhas para fabricantes de refrigerantes e água mineral. Ele também está em relógios e joias caríssimas. E chegou a estampar carros e navios com suas cores. A polêmica sobre este trabalho ser de um artista plástico ou de um publicitário está longe de ter fim. Mas uma coisa não dá para negar. Romero Brito é um empresário de mão cheia. O que eu pinto é a vida que eu quero para mim. Ela é cheia de alegria, de felicidade. E ao mesmo tempo eu quero dividir isso com pessoas. Eu não quero só pintar minha arte para mim. Então eu pinto todo o universo de coisas que me tocam. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma